De portas abertas, a Câmara recebeu os alunos do terceiro ano do Colégio Arquidiocesano em Mariana. Eles chegaram animados ao prédio histórico de 1711, cheios de perguntas, relembraram o que sabem e aprenderam com o passado. Eu gostei que a gente aprendeu muitas coisas que aconteceram antigamente e com isso a gente fica aprendendo um pouco mais. No primeiro momento, os olhos ficaram atentos para ouvir a explicação a partir de algumas exibições de slides. Depois de tirarem todas as dúvidas, percorreram o interior da Câmara e o seu entorno. A visita é orientada pelo auxiliar legislativo Francisco Lima e faz parte do projeto Câmara de Portas Abertas. Tem o objetivo de trazer a comunidade para conhecer a história da Câmara e saber como são feitas as leis e também conhecer um pouco do que o vereador faz aqui. Agora, nós temos uma preocupação com as crianças, né? Porque é dela que é o nosso futuro. Então a gente trabalha com uma atividade lúdica, né? Apresentamos slides de face e compreensão para que elas sintam pertencentes à história da sua própria história. A professora valoriza esse resgate histórico e utiliza isso em sala de aula, ensinando a educação patrimonial desde cedo. Primeiro que quando você conhece, você ajuda a preservar, né? E quando você mora num lugar, é importante que você saiba a história desse lugar, até para valorizar o lugar que você mora, né? Todo mundo tem que saber, né? Quando uma pessoa pergunta para você, você tem que explicar direito, você tem que saber a história de onde você vive. E eles saíram com um aprendizado na ponta da língua. E não foi só sobre a história da Câmara, mas detalhes que estão presentes desde os primórdios da primeira capital de Minas. Você já aprendeu sobre os vereadores que vêm aqui, às vezes, para discutir toda segunda. E ali nós aprendemos também que, como eles que iam na rua direita, tinha a única casa que a varanda era com pedra e sabão. E ali nós aprendemos também que, como eles que iam na rua direita, tinha a mesma casa que a varanda era com pedra e sabão.